Oradores do Residencial Santa Fé reclamam de bocas de lobo abertas e sem nenhuma proteção. Eles afirmam que já fizeram ofício pedindo para a Prefeitura fechar os bueiros, mas até agora nada foi feito. Abertos e entupidos não é uma novidade em Goiânia, mas na região do Residencial Rio Verde, Santa Fé e Santa Rita, a situação é ainda mais crítica. Bocas de lobo abertas, sem tampa ou alguma proteção já fazem parte da paisagem desses setores. Esse é um problema que está típico na cidade de Goiânia. Bueiros abertos e olha para você de casa ter uma ideia, o tamanho dessa vala, meu amigo. Isso aqui em época de chuva, isso é perigo constante para os moradores, para os carros que trafegam aqui, porque aqui é uma avenida movimentada. Nós temos um residencial Santa Fé e principalmente para crianças e idosos que não conseguem enxergar esse bueiro. E claro que uma tragédia pode acontecer a qualquer momento. O Valdonês é morador aqui da região e ele foi quem chamou a nossa equipe porque estão demais esses problemas, não só aqui como em outras áreas desse setor. E a gente tem pedido, colocado ao FIS, pedido, botado na mão do secretário e não é aceito. Eles vêm aqui, fazem uma paliativa, fazem uma limpezinha, mas não tomam providência de fechar os bueiros, colocar uma tela, colocar uma grade. Aí a situação fica desse jeito aí precário. Criança cai, perigoso criança cair, cachorro cair dentro, um acidente grave e a gente está esperando a resposta da CEINFRA. O que eles podem fazer na nossa região? A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, CEINFRA, disse em nota que mantém as equipes diariamente realizando a limpeza de bocas de lobo na capital. A CEINFRA informou ainda que vai enviar amanhã uma equipe na rua RV8, no residencial Rio Verde e também no residencial Santa Fé, para averiguar as reclamações dos moradores. Ainda segundo a Secretaria, a população pode solicitar os serviços de limpeza de bocas de lobo e tampa de buracos pelo aplicativo Goiânia 24 Horas.